Abraão E farei de ti uma grande nação Abençoarei todos que te abençoarem Te darei o nome novo E farei de ti uma grande nação Os meus caminhos são mais altos que os teus Os meus projetos são maiores que os teus Tu não entendes o que eu vou fazer Mas te prometo eu vou surpreender Nesse caminho engrandecerei teu nome Mudarei tua história e farei de ti uma grande nação Abençoarei todos que te abençoarem Te darei o nome novo e farei de ti uma grande nação Os meus caminhos são mais altos que os teus Os meus projetos são maiores que os teus Tu não entendes o que eu vou fazer Mas te prometo eu vou surpreender Se tu saíres da tua terra Da tua quarentena Pra quem sai dou um milagre Pra quem sai dou providência Pra quem sai eu dou saúde Eu trago a resistência Tudo aquilo que não existe Pra quem sai eu faço tudo Pra quem sai eu dou saúde Eu trago a resistência Nesse caminho engrandecerei teu nome Mudarei tua história e farei de ti uma grande nação Abençoarei todos que te abençoarem Te darei o nome novo e farei de ti uma grande nação Os meus caminhos são mais altos que os teus Os meus projetos são maiores que os teus Tu não entendes o que eu vou fazer Mas te prometo eu vou surpreender Se tu saíres da tua terra Da tua quarentena Pra quem sai dou um milagre Pra quem sai dou providência Pra quem sai eu dou saúde Eu trago a resistência Tudo aquilo que não existe Pra quem sai eu faço tudo Se tu saíres da tua terra Da tua quarentena Pra quem sai dou um milagre Pra quem sai dou providência Pra quem sai eu dou saúde Eu trago a resistência Tudo aquilo que não existe Pra quem sai eu faço tudo Pra quem sai eu dou saúde Eu trago a resistência Eu trago a resistência Eu trago a resistência Eu trago a resistência Eu trago a resistência